Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Nós já estamos aqui na cidade de Jiqueada Praia, e no lugar do camping, galera toda pronta. A gente já vai dar aquela passeada lá na Dunas de Marapé. Então, estou só esperando aqui o start do nosso amigo Armindo, para que a gente vá até as Dunas de Marapé. Olha a galera aí, olha. Tudo feliz da vida. Nunca vi motociclista, viu moto e já fica alegre. É danado. Pensa na coisa boa. A galera está toda aqui, chegando, mas... Hoje, trouxeram até cachorrinhos, cachorrinhas. Que coisa linda, viu? O camping é aqui, olha. Olha onde é o camping. Ginásio Poliesportivo José Jarbas de Castro. E é simples, viu? Chegou no lado... Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Já que é agora? Isso aí, meu irmão. Chegou na ponte e entra na direita ali, olha. É a ponte ali. E vem pro lado de cá, bem na beira da lagoa. Nós estamos aqui em Jiqueada Praia. Então, estamos juntos. Tem triciclo aqui. Então, está realmente espetacular. E tem alguns amigos aqui que vão no barco já pra Marapé. Aqui, olha. O triciclo está aí. Olha o nosso menino. Quem não veio, venha, né? E tem uns corajosos aqui que já vai sair daqui, olha. Olha lá. Olha, percebe? Olha que corajosos aí. Água não é comigo, não. Moto é. Agora, água... Vigimaria, cara. Os freios ABS, talvez, nem dê pra frear esse negócio, hein? Então, está aí a galera. Vamos ver se a gente fala. Vamos ver se a gente mostra as bandeiras que já estão aqui, né? Meu amigo Armindo. É isso aí. Faça o convite aí pra galera. É isso aí, galera. Quem não quiser vir, venha, viu? Porque é top. Está de prova com o menino aqui, olha. Bora, bora. Vem pra cá. Se eu disser, pode ser que seja brincadeira. Mas é a gente falando, vem pra jequear. Vem curtir aqui o motopapo, porque está tudo é demais, hein? Ô Armindo, e a programação como será? A programação agora a gente vai sair para o resort. Na volta o paredão já vai estar tocando ali um rock. Massa pra gente curtir. Vai ter um outro passeio aqui de um outro barco. Tanto pra lagoa, como voltar pra lá, por dentro da cidade, no Rio, hein? E conhecer também as pedras grandes que a gente tem aqui. Legal, cara. Então estamos juntos. É isso aí. Juntos e misturados. Isso, vambora. Vamos mostrar essas bandeiras aqui, que já estão representadas, e os estandartes. Os estandartes, olha. Aqui é tudo, vai ser filé, viu? Os estandartes já estão aqui, ó. Jaguar. Ó. Esse aqui, deixa eu ver aqui, casal aventureiro, Caeté, família do asfalto, moto-grupo Audazes, Liberdade, tem um aqui, que deixa eu ver, banditeiros. Alô, meu amigo Wellington, olha os banditeiros aqui. Legal, o rapaz já disse que tem cerveja ali, não tem? Tem coisa ali de cerveja, água, refrigerante, pipoquinha. Legal, cara. Jequiada praia, lagô. Lagô, meu irmão, valeu. Tamo junto. E o Áreas Independentes. Galera, já está com a barraca montada. Que coisa boa, viu? Vou mostrar aqui um pouco desse campo maravilhoso que está aqui, ó. Antes, o apoio está aqui, ó. Banheiros. E as... As barracas já estão armadinhas, bonitinhas. Aqui, ó. Ó. Eu adoro isso, viu? Eu adoro isso. Caramba, que coisa boa. Eu adoro. Tem uma do Adilce aqui. Ô, Gomes, olha a do Adilce aqui, ó. Barraquinha do Adilce. A galera está toda prontinha. Filé. 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 Legenda por Sônia Ruberti